E aí, pessoal! Tudo bem com vocês? R&R na área. Pra gente comentar, prova na lista do judiciário, área judiciária, tem 15ª região, noite e domingo. Nível da prova bem elevado. Podemos falar que dos últimos TRTs foi, sem dúvida, mais elevado. Não vou esconder isso. Mas quem aí se preparou, estudou com a gente, conseguiu resolver as questões. Bom, se você não fez a prova, tá sem o material aí e vai analisar nesse vídeo aqui no meu canal do YouTube A Prova Comigo, você pode pegar o material completo e fundamentado lá no meu site. Está aqui o linkzinho, rogeriorenzete.com.br. Você vai lá, clica lá embaixo no material, tem a prova toda fundamentada, um gabarito certinho pra você. Deixo também aqui embaixo o convite pra nossa lista de transmissão, receber dicas, notícias que acontecem no mundo do direito e do processo de trabalho. Fica a dica pra vocês. Então, sem mais delongas, analista do judiciário, área judiciária, prova de direito, trabalho primeiro, questão 44 na minha prova que diz assim. Em relação ao descanso semanal remunerado, DSR, o TST adota entendimento pacífico no sentido de quê? Vamos ver aqui todos. Letra A. A majoração do valor do repouso semanal remunerado, em razão da integração das horas extras, habitualmente prestadas, repercute no cálculo das férias, gratificação, não está nem no aviso prévio. Não, errado. Não repercute. Aqui ele cobrou a OJ 394 da SDI 1 do TST. Letra B. O empregado pracista não é devido à remuneração do repouso semanal. Errado. Ao pracista é revido, sim, essa remuneração do repouso semanal, súmula 27 do nosso TST. Essa questãozinha doida, né? Letra C. Reconhecido o direito ao acréscimo de um quarto a título de repouso semanal, considerando-se para esse fim o mês de quatro semanas e meia ao professor que recebe salário à base de hora-aula. Errado. Não é um quarto, é um sexto, súmula 351. Letra D. Que é o meu gabarito aqui da minha prova. O adicional de insalubridade já remunera os dias de repouso semanal e feriados. Sim, porque toda parcela paga de forma mensal ou quinzenal, o DSR já está incluído. Se uma parcela paga por dia, hora ou produção, aí você tem que pedir a integração do DSR, o reflexo, né? A gente comenta muito isso em OAB segunda fase, em trabalho, isso cai muito. Mas aqui é essa mesma ideia da OJ, orientação, jurisprudencial, número 103 da SDI 1 do TST. Se a parcela é mensal ou quinzenal, aí o DSR já está incluído. A caneca está aqui, tá, gente? Aqui foi o café, a caneca do RR está aqui. Vamos lá. Corrigiram as demais aqui. Do professor Assuma 351, já falei, né? Letra E. A condição do intervalo para repouso semanal descaracteriza o turno de revezamento com jornal de 6 horas. Não, muito pelo contrário, tem que parar, né? Não descaracteriza, não afasta. Súmula 360. Enxurrada de súmulas de cara aqui. Gabarito na minha prova, 44, letra D de dado. OJ 103. 45. Robson foi contratado pela empresa internacional Meal do Brasil Limitada em regime de trabalho de tempo parcial, com duração de 20 horas semanais. Durante os últimos 6 meses de trabalho, Robson fez 6 horas extras semanais. Robson requereu a seu empregador, 15 dias antes do término do período aquisitivo, a conversão de um terço do período de férias em abono pecuniário, o que foi recusado pelo empregador, sobre a alegação de que seria incabível abono de férias nos contratos de trabalho em tempo parcial. Com relação à situação, gabarito aqui, letra A. É facultado ao empregado contratado no tempo parcial, converter um terço das férias ou abono à venda de férias, a que terá direito em abono pecuniário. Artigo 58A, parágrafo 6 da CLT. Novidade com a reforma trabalhista, que não existia antes, agora existe, né? Muito bom, letra A. Questão 46. Considerando as disposições da Lei 13.467, reforma trabalhista, são válidas as cláusulas de acordo com o letivo de trabalho que estipulem? Letra A. Hum, essa questão aqui é muito boa, fica atento em relação a ela, tá? A FCC foi bem danada aqui, mas é boa. Regime de sobreaviso, modalidade de registro de jornal de trabalho, ok. Outra atividade das cláusulas? Não, não tem mais a teoria da outra atividade. Aqui você tem que saber o quê? O 611A e o 611B, o que pode negociar, o que não pode negociar. Só que tem um detalhe, no 611A você tem que lembrar o seguinte, que aquele rol é um rol meramente exemplificativo, eu posso ter outras situações, e isso você tinha que lembrar. Para responder essa questão, sim. B. Possibilidade de redução de 4 horas de jornada de semanal em atividades insalubres, caso em que não haverá o pagamento de adição de perspectiva. Não, não se negocia o pagamento, tem que ter o pagamento. E de novo, outra atividade? Outra atividade, não. Letra C. Taxa negocial ser descontada dos salários dos integrantes de categoria, independentemente da autorização? Não tem essa taxa negocial. Aviso prévio de 30 dias de negociar isso? Não. Olha a letra D. Intervalo intra-jornada com duração de 30 minutos para a jornada superior a 6 horas. Beleza. Pagamento do 13º salário no seu valor nominal integral, mas em 4 parcelas, distribuídos ao longo do ano, remuneração por desempenho individual. Pessoal, o 611B da CLT consta a vidação em relação ao valor nominal do 13º. Não poderia ser negociado. Veja, aqui nessa letra D, eu estou respeitando o símbolo nominal do 13º salário. Só estou transacionando as parcelas, 4 parcelas. Como não há vedação a esse parcelamento, não tem, se admite sim. Logo, o rol do artigo 611A, lá está, entre outros. Ele é exemplificativo. Olha que interessante que fizer FCC. Então, a letra D é o gabarito. Não tem recurso aqui não, gente. Veja, o 611B veda eu negociar o valor nominal do 13º. Eu não estou falando do valor nominal. Eu estou respeitando ele. No seu valor nominal, está aqui, integral. Eu estou respeitando ele. O que eu estou fazendo é transacionando o parcelamento. E se não é vedado, é possível. Já que o rol do 611A é um rol veramente exemplificativo. Gabarito sem sombra de dúvida. Letra D. O resto está certo. Remuneração para o desempenho individual. A letra E. Prêmio por incentivo de bem de serviços, taxa negocial, descontada. Isso não tem. Beleza? Espero que você tenha entendido, hein. Próxima questão, 47. Mariné trabalhou como professora em um colégio no período de 15 de março de 2015. Pode ir do meu aniversário, não dá para esquecer. E 30 de novembro de 2016, quando foi dispensada sem justa causa. Grifa isso. Mariela foi dispensada sem justa causa. Sob a alegação de necessidade de diminuição de custo. Foi recontratada pelo mesmo colégio em 3 do 3. Falou em reencontratação, tinha que lembrar do artigo 453 da CLT. Para o exercício das mesmas funções, mas com salário reduzido em 20% de razão da redução da carga horária imposta pelo empregador, sem que tenha havido... Pulo do gato está aqui. Diminuição do número de alunos da escola. Tendo-se novamente dispensada em 30 de novembro de 2017. Pretende ingressar em juízo para pleitão na unicidade contratual, porque sempre ela sai, né. E volta. Requerer as diferenças decorrentes da redução salarial, bem como os respectivos reflexos. E ainda em relação ao primeiro período de trabalho, o vale transporte que não foi concedido. Considerando as disposições legais e o entendimento pacífico do TST, ou seja, da OJ244, da SDI1 do TST, que permite sim que a redução ocorra, se ocorrer a redução da carga horária do professor. Quem trabalha mais, ganha mais, trabalha menos, ganha menos. Beleza. Mas reduz essa carga horária em virtude da diminuição do número de alunos. Aí sim, aí eu posso reduzir a hora do professor, que ele ganha por hora a aula. Né? Então, galoreita que a letra B é de bola. Em razão da unicidade contratual, que pode ser reconhecida pelo exíguo tempo entre a dispensa e a recontração. Não falou esse tempo? A redução da carga horária do professor, sem que há diminuição do número de alunos. Constitua alteração contratual, sendo ilícita a redução salarial imposta. Dessa forma é imposta. Pretende que tem na questão que foi reduzida em razão da diminuição do número de alunos. Não consta isso. Então, fundamentos. Está no material também, artigo 453 da CLT e OJ244 da SDI 1 do TST. Beleza? Questão 48, a questão mais chata, mais enjoada. Fala de PIS e PASEP que estava no edital. Não tem como apurar isso aqui. A contribuição do PIS e PASEP será apurada mensalmente. Para cima, a questão de tributário. O gabarito é a letra C pelas pessoas jurídicas de direito público interno, com base no valor mensal das receitas, correntes arrecadadas e das transferências correntes de capital recebidas. Isso aqui é para ninguém acertar, né? Bom, o gabarito fundamento, artigo 12 da lei 9.715,98. As demais acertivas se encontram aí num ato declaratório da Receita Federal do Brasil, no meu 39 de 95. Absurdo o que a banca fez com vocês aqui. Absurda essa questão. Absurda. Mas não dá para fazer nada. Infelizmente. Enfim. Questão... Isso é de irritar mesmo, né? A chateia, gente. Questão 49, a empresa SMG Logística Limitada concedeu férias à sua empregada Valéria, referente ao período aquisitivo 2015-2016. Seu período aquisitivo 2015-2016, o período concívo é 2016-2017. Considerando que Valéria faltou ao trabalho 12 dias injustificadamente durante o período aquisitivo, que requeriu abono de férias de 20 dias antes do término do aquisitivo, e que as férias foram concedidas a partir de 1 de março de 2018, de acordo com a legislação aplicável à empregada Gozou. Vamos lá. Se foram 12 faltas injustificadas, de 6 a 14 faltas injustificadas, 24 dias de férias. 24 dias de férias. Gozou férias após o período concessivo, já que existiu em 2015-2016, o concessivo é quando? 2016-2017. Se gozou férias só em 2018, férias vão ser pagas em dobro, dobradas. Tá aqui. Meu gabarito, letra B de bola, 24 dias de férias, recebeu remuneração das férias em dobro, além do abono de férias, já que ressolicitou em 20 dias, que até 15 dias está perfeito. Muito bem. Artigo 130 da CLT, artigo 143, parágrafo 1º, 137, 134, no nosso material aí fundamentado também. Questão 50, o ECA, prevê normas relativas ao direito de profissionalização e produção do trabalho, entre os quais, gabarito letra E, formação técnico-profissional obedecerá aos seguintes princípios, garantia de acesso e frequência obrigatória do ensino regular, atividades compatíveis com o desenvolvimento do adolescente, horário especial para essas atividades. Isso aí. Artigo 63, incisos 1, 2 e 3 do ECA, que traz esses princípios, esses fundamentos aí. Prova bem difícil, bem enjoada mesmo. Vamos passar para o processo de trabalho, também enjoada. Vambora. A analista judicial era judicial, foi a prova mais difícil desse concurso, mas muito mais que o oficial de um trabalhador federal. Evandro ajuizou reclamação trabalhista em face à sua empregadora, empresa Hora Certa, entregas ilimitada, automadora de serviços, empresa Crepon, distribuidora de produtos, papelaria ilimitada. Na audiência, uma designada comparecer um reclamante, empresa Crepon, segunda reclamada, que representada por preposto, que não é seu empregado, apresenta defesa. Neste caso. O meu gabarito, letra A, a primeira reclamada, embora revel, não será considerada confessa quanto a matéria de fato, tendo em vista que a segunda reclamada contestou a ação. Em relação à segunda reclamada, o fato do preposto não ser empregado não gerará revelia nem confissão. Perfeito. Aqui vocês têm que lembrar as hipóteses que vão excluir aí a revelia e o efeito da confissão previsto no artigo 844, parágrafo 4º da CLT, que fala lá de cara, lá no inciso 1, havendo pluralidade de reclamados, algum deles contestar a ação da resolvida questão. Questão 52. Em reclamação trabalhista, na qual proferida a sentença ilíquida, o juiz determinou que o reclamante apresentasse cálculos à liquidação com indicação de contribuição previdenciária incidente. Após a apresentação do cálculo pelo reclamante, o juiz concedeu o prazo de 10 dias de estar errado para o reclamado apresentar seus cálculos, diante da divergência entre os valores apresentados pelas partes. O juiz nomeou o perito contábil, sem problema, para a elaboração da conta de liquidação. Entendendo corretos os cálculos elaborados pelo perito, o juiz homologou. Está errado. Está errado. Homologou sem intimar as partes, em 8 dias. O juiz homologou os mesmos e terminou a citação do executado para o pagamento de crédito em 48 horas, sua pena de execução. Considerando disposições legais, o juiz, gabarito letra E, não agiu corretamente porque deveria obrigatoriamente, depois da reforma ele não poderá, ele deverá fazer o contraditório prévio. Então o juiz não agiu corretamente porque deveria obrigatoriamente conferir vista dos cálculos as partes no prazo comum de 8 dias para impugnação fundamentada com indicação dos itens e valores objetivos da discordância sobre pena de preclusão. aqui está errado. Não era faculdade, era obrigação do juiz. Artigo 879, parágrafo 2º da Série T. Próxima questão, aqui de número 53, que cobrou a Instrução Normativa 40 de 2016, né? É, a gente comenta, pega a Instrução Normativa 39, 40, eu falei, eu falei, eu sei que eu falei. Então, de acordo com a Instrução Normativa 40 de 2016, que dispõe sobre o caimento do agravo de instrumento em caso de admissibilidade parcial no recurso de revista no TRT. Neste caso, o gabarito letra E, nunca pergunta isso, mas caiu, faculta seu relator decisão em recorrível, determinar a restituição do agravo de instrumento ao presidente do TRT de origem, para que complete o juízo de admissibilidade, desde que interposte os embargos de declaração. Artigo 1º, parágrafo 4º da Instrução Normativa 40 de 2016. Ela é pequenininha, mas tem que ser lida, né? Questão 54. Questão que diz assim. A arguição de incompetência territorial no processo de trabalho se dará por meio de apresentação de exceção de incompetência, que em regra, que tem regras definidas em lei, sim, ainda mais agora com a reforma que alterou, entre as quais, gabarito B de bola, apresada a exceção, os autos serão imediatamente conclusos ao juiz, que intimará o reclamante e se existente dos consortes para manifestação no prazo comum de 5 dias. Artigo 800, parágrafo 2º da nossa CLT. Questão 55. Olha essa. Considerando as exposições previstas pela CLT sobre o incidente de julgamento dos recursos de revistas repetitivos. Artigo 896C da CLT. Gabarito letra C. Nos casos em que demonstrar que a situação de fato ou de direito é distinta daquelas presentes no processo julgado sobre o rito dos recursos repetitivos, a adição firmada em recurso repetitivo não será aplicada. É claro. Artigo 896C, parágrafo 16 da nossa CLT. Questão 56. O TST adota entendimentos pacificados sobre a ação recisória. Ó, o nosso curso tá lá, essa hipótese, na mosca. TRT São Paulo, na mosca, eu comentei isso aqui com vocês. Letra C. O gabarito, havendo recurso parcial no processo principal, o trânsito em julgado dá-se momentos em tribunais diferentes, claro, contando-se o prazo decadencial para a ação recisória do trânsito em julgado da dedicada decisão. Bem, a primeira tela. Da segunda, o que for? Salve-se o recurso tratar de preliminar ou prejudicial que possa tornar insubsistente a decisão recorrida, hipótese em que flui a decadência a partir do trânsito em julgado da decisão que julgar o recurso principal. Isso aí. Gabarito, letra C. Súmula 100, item 2 do TST. Eu comentei lá na aula de procedimentos especiais, o nosso na mosca. Na mosca. Questão 57. Considerando a exigência legal de fundamentação das decisões judiciais de acordo com previsões da Estona Matipa 39 de 2016 do TST, consideram-se precedentes. Olha que desgraça cobrar um negócio desse. Você lembra lá da prova. Precedente para fins de fundamentação de decisões do processo de trabalho. Letra E. O gabarito. As decisões do plenário, do órgão especial ou de sessão especializada competente para uniformizar a jurisprudência do tribunal a que o juiz estiver vinculado ou o TST. Artigo 15 da Estona Matipa 39 de 2016 do TST, inciso 1, a linha E. Do mal, né? Muito bem. Em relação ao estudo de caso do analista judiciário e a área judiciária, nós temos aqui duas questõezinhas, né? Você vai responder como você faz o estudo de caso, que eu vou só passar para a gente comentar. A questão dizia o seguinte. José é motorista transportadora, passo lento, limitada, desde janeiro de 2012. Após cometer diversas infrações dolosas no trânsito, dolosas, no caso, na perda da habilitação, muito boa, que é novidade. Foi dispensado posta-causa em 5 de março de 2018, data em que a empresa tomou ciência do fato. As verbas decisórias foram pagas em 19 de março. Então, saiu em 5 de março e recebeu as verbas só em 19 de março. Oportunidade em que foi devolvida esse TPS do empregado devidamente atualizado. A empresa, passo lento, limitada, não quitou as férias vencidas e proporcionais devidas ao empregado, nem pagou as horas positivas do banco de horas negociadas com o sindicato da categoria, sob a alegação de que dispensa foi por justa causa. Responda fundamentadamente. A. O ato praticado por José pode ser tipificado como falta grave, capaz de acarreter a dispensa por justa causa? Sim. Claro que sim. E a novidade, que vem com a reforma trabalhista, o artigo 4 do 2, a linha M, que trata da perda da habilitação ou dos requisitos que são indispensáveis para o exército da profissão quando age de forma dolosa. Aqui o José age de forma dolosa, ele perdeu a habilitação, logo ele pode ser mais motorista. Então isso acarreta uma dispensa por justa causa. Aí você tem que agrupar isso no seu estudo de caso. Você aprendeu já isso. B. Nosso sistema é trabalhista taxativo ou exemplificativo em relação à tipificação dos atos faltosos. Eu sempre falo isso nas aulas de justa causa. Quando eu termino de ler o artigo 4 do 2 da CLT, ou quando eu começo, não importa, mas é mais quando eu termino. Eu falo, esse é um rol meramente exemplificativo. Eu tenho outras hipóteses de faltas graves praticadas pelo empregado previsto na CLT. E eu sempre falo do artigo 158 da CLT, no inciso 2, a linha B. Quando o empregado se recusa a utilizar o EPI, o equipamento de produção individual, isso gera também uma falta grave. O empregador deve dispensá-lo por justa causa de forma imediata. O empregado se recusa a fazer os exames toxicológicos 253B, salvo engano, da CLT. Sempre eu comento isso com vocês. É um rol meramente exemplificativo. Muito bom o estudo de caso. Letra C. Quais as verbas devidas a José na hipótese dispensa por justa causa? As horas positivadas do banco de horas são devidos? Presta atenção. Se ele é dispenado por justa causa, só tem dinheiro a receber como verbo esses horas o quê? Salto de salário. Férias vencidas, não gozadas, se houver. É só. As horas positivadas, sim, né? Porque é direito adquirido, mas só. Mas só. Ele não tem direito a mais nada. Letra D. As verbas e horas foram pagas dentro do prazo legal? Qual o prazo para o seu pagamento? Qual a penalidade em casos comendo o prazo para bem das verbas e das horas? Foram pagas no prazo legal? Não foram, né? Porque o prazo é de 10 dias. Perdão. O prazo de 10 dias contado do término do contrato. Aqui foi muito mais, tá? Dia 5 de setembro de 19. Nesse caso, vai incorrer a chamosa multa com o artigo 477 da CLT do parágrafo oitavo. O empregado receberá mais um salário a título de indenização. Beleza? A questão 2, a questão do Heitor, é uma questão, um estudo de caso, né? Foi a novidade dessa prova também. Só que envolve direito administrativo. Então, o seu professor de direito administrativo, que vai fazer a correção com você, certamente, ele já comentou ou irá comentar essa questão. Ok? No mais, vou ficando por aqui. Então, se você quer esse material comentado, fundamentado, só aí no meu site, tá aqui embaixo o link. É de graça, pode chegar lá, clicar, fazer o download, rogerorenzete.com.br. E também, pede aí pra assinar minha lista de transmissão, receber tudo pelo WhatsApp e as nossas notícias na maior brevidade possível. Espero que você tenha feito uma prova razoável, uma prova boa, porque, de fato, foi um nível muito alto e a nota de corte será alta, sem sombra de dúvida, tá bom? Vou corrigir ainda, analista judiciário, área judiciária, especialidade oficial de estabelecimento federal. Se você fez essa prova ou quer rever, meu convidado, já no próximo vídeo, já, pra gente bater esse papo aqui, pra eu ficar mais tranquilo um pouquinho. Fico te esperando, até lá. Tchau, tchau. Ah, só pra não perder o costume, né? Trabalho não é trabalho. Tchau.